Música Medino do Sandberg É claro! E aí É claro, eu sou a Tiago. Eu sou a Tiago, Eu sou a Tiago do Líue. Eu sou um grande namorado de rir do Líue. Eu sou um grande namorado de rir do Líue, e eu sou um grande namorado de rir do Líue. Foda-se! Então morre, diabo! Target. Plot. Fudeu. Fudeu! 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 Você destruiu o meu ovo! Subiu! Errou! Socorro! Cagão, sem exceção. Um vacilão! Só me dar aqui, meu! Hehehehehe! Hmm... Ai! Minha frente vai vim! Mil Milhão de Anos Depois! Ah, essa vai ser a minha milhão de garice! Palhaço! Morreu! E o da arca, meu irmão! Sai daqui, seu cachorro! Hum, que nojo! Morre, eu não sou nenhum babaca, não! E aí, galerinha, beleza? O que a gente tá falando aqui? É o... O Longer Me Play! Aaaaaaahhhhhh! Ai, ai, ai! Já acabou, Jessica? Filha da mãe! Por que tanta violência, a paciente me morreu? Para, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Sai da fé e sai da fé! queijo contador O que foi o PSOL? O que foi o PSOL? O PSOL? O PSOL? O PSOL? O PSOL? O PSOL? Epson? CNA? ACHEEEU! Pareceu! Ih! Peguei a faca! Peguei a faca maluca! AI! IHU! OH GUYS! Se fudeu! Se fudeu! O meu véio nasceu! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Oh, Waze, 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 Waze É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar WHAT!? Deslinga seu computador agora! 1, 2, 3 AI 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 AIividade Hasta la vista. Baby Escarilla A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL